Ok, gente. Bom dia. Hoje o Votuporanga já amanheceu aí com mais um ano de vida, seu 83º aniversário de Votuporanga. Já tivemos aí o assinamento da bandeira com o senhor prefeito, dado mais autoridades, nossa secretária, autoridades presentes e a orquestra de artes junto com o coral do Márcio Zarzi, também participou com o número e agora a nossa live ao vivo. Então nós vamos fazer duas músicas que é tradicionais de Votuporanga, que nada mais é do que o seu parabéns tradicional e o hino de Votuporanga. Vamos lá. Votuporanga 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 São Paulo e do Brasil Dizendo o trabalho Dizendo o trabalho Se conquistar o lugar Em nosso coração Nós exaltamos Como foi o lugar Por que as pessoas São Paulo e do Brasil Dizendo o trabalho Dizendo o trabalho Se conquistar o trabalho Em nossos corações É isso aí 52 Nós vamos fazer uma música Do Paulo Seixas Que é muito conhecida Tente outra vez Com as nossas cantoras E o grupo O grupo Barão Vermelho Que Esse arranjo É do Grupo Barão Vermelho É do É do É do É do Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Deus outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés pra cruzar a fonte Nada acabou Deixe Levante sua mão, sentei o bem, recomece andar Não deixe que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar A voz que canta, uma 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 A primeira, basta ser sincero e desejar profundo Vem de outra vez Você será capaz de sacudir o mundo Vem de outra vez Vem de outra vez E não diga que a vitória está perdida Vem de outra vez Você é de batalha que se vive a vida Vem de outra vez Ok, gente Duas músicas muito legais Bem animado Bela Tchau Uma música italianíssima E Havana Não diga que a vitória está perdida 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 Obrigado. 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 É isso aí, gente. Sabadão gostoso aí. Para todos vocês, ouvintes aí. Uma música agora com as nossas meninas. Edilane e Lucimar. O tempo da minha vida. Isso. O tempo da minha vida. Tchau. E aí E aí Amém. 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 E a todos os músicos também que estamos trabalhando aqui nessa live maravilhosa, em homenagem ao 83º aniversário de Votuporanga, D.E.S.U., música muito famosíssima. A CIDADE NO BRASIL B-A-S-O B-A-S-I B-A-S-O B-A-S-O Jesus do S.O. Jesus do Si Jesus do Si Jesus do Si Jesus, 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 Jesus D-A-S-O 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 D-I-S-O D-A-S-O Que desclarece o que desclarece o que desliza Jesus, 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 Jesus Jesus I-A-S-O 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 Jesus O-S-O Jesus O-S-O Jesus O-S-O Jesus O-S-O 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 heute nossos meninos Fazendo várias músicas E encerrando já praticamente A nossa apresentação No dia de hoje De Benito de Paula É isso Edilene? Isso Retalhos de cetim Um sambinha muito tradicional Que todo mundo gosta Ensaí meu samba O ano inteiro Comprei surto E tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Minha história estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou Carnaval E ela não Desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Ensaí meu samba O ano inteiro Comprei suco e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sentir Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu canto Amém Mas chegou Agora E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu canto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu canto amei Não pensei, não pensei que mentia A cabrocha que eu canto amei Que maravilha, gente Que lindo Muito bonito mesmo Percussão aí Daniel, Rubim, Carlão, Henrique Everton Moço Marzão Mandando um bala aí Num ritmo gostoso Que na verdade Benito de Paula Se a gente for analisar muito bem A mídia esqueceu dele um pouco A gente não se vê mais Quase tocar música De Benito de Paula E é um grande sambista Um grande dumuz Que ele veio aqui em Votorão Que eu acho que faz Faz muito tempo não Mas a gente vai encerrar Com uma música É uma pegada mesmo Arranjo do André Lagoim Camaleão Percebe que vão ter Solos de trompete Muito lindo O nosso Thiago De Cosmorama Trompetista Vai fazer um solo Muito bonito Trompete Só o Thiago E os músicos Com a metaleira Com as madeiras E ritmo Pegada legal pra caramba Obrigado a todos vocês Fiquem com Deus E até a próxima live Que é quinta-feira Que vem Ok? Estaremos já com mais uma live Pra vocês Será dia 14 A partir das 20 e 30 Com um novo repertório E assim por diante Vamos lá, gente Desculpa aí, gente É dia 13, ok? Não é dia 14, não Dia 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Se inscreva no canal 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 E até a próxima Se Deus quiser Muito obrigado Se inscreva no canal Se inscreva no canal